E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal aqui que só vem crescendo a cada dia, olha só Pulmão falha e cantor Zé Neto da dupla com Cristiano, infelizmente é alvo de triste notícia Olha só, vai começar agora aqui mais um tema importante do nosso canal Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like Eu sou o Washington Lisboa e vim trazer para vocês aqui mais uma notícia importante do dia Onde o sertanejo Zé Neto da dupla com Cristiano afirmou em um vídeo que começou a circular pelas redes sociais Que está tratando um problema nos pulmões e o cantor aparece do lado do parceiro ao final de uma gravação Enquanto comenta a própria situação para os parentes, olha só Até o momento a assessoria do artista não se manifestou a respeito do vídeo Eu achei que não iria conseguir, eu estou com um problema nos pulmões e estou tratando de Zé Neto no vídeo Deixando assim todos muito preocupados Segundo Keyla Jimenez, colunista de celebridades da Record Pessoas próximas ao cantor afirmaram que ele estaria doente devido a uma doença causada pelo uso de cigarro eletrônico O sertanejo também tem sido visto recentemente usando bombinhas de inalação Utilizadas por pessoas com problemas de falta de ar e asma Olha aí galerinha, uma notícia lamentável e preocupante Deixa aí nos comentários o que você acha de toda essa situação Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever em nosso canal e compartilhar o nosso vídeo Deixa aí o seu comentário, quem sabe ele vai ser selecionado aqui para estar passando no decorrer do vídeo Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau pessoal Obrigado pelo carinho que vocês têm, pelo amor que vocês fazem Obrigado do fundo do meu coração Eu, vou falar para você, eu desse projeto, cara, eu conversei com o Cristiano A gente gostou muito, a gente estava meio com medo Eu sei se todo mundo aqui sabe o nosso segredo Eu estou com problema no pulmão, estou tratando, estou tentando Eu nem achei que eu ia conseguir Mas Deus é tão maravilhoso que mais uma vez Eu acho que nós estamos aqui com a bala do projeto Muito obrigado de coração E gente, com a graça de Deus 2022 está chegando e vai ser o ano da vida